Então, olha só, hoje a gente vai ver sobre concepção de plantas industriais farmacêuticas, certo? Deixa eu só ver aqui, não sei se a Niki pediu para entrar, ok. Então, a gente vai ver hoje sobre concepção de plantas industriais farmacêuticas, que nada mais é que você, cumprindo, verificando o que está ali normatizado nas ruas de fabricação, você tem condições de fazer uma concepção mesmo da planta, de como seria uma indústria lá dentro, né? A área interna. Então, assim, só para facilitar o entendimento, a gente fez esse esquemazinho, só para facilitar, para vocês terem uma ideia, assim, de todos os setores que tem dentro da fábrica. Então, a gente tem o setor administrativo, né? Você tem um setor de compras, que fica responsável para estar comprando matéria-prima, matéria de embalagem, todo o insumo, todo o cartucho, caixa de papelão, tudo que envolve os itens para você fazer uma produção. Então, todos os insumos, seja ela matéria-prima ou seja material de embalagem. Você também vai ter o setor de vendas, né? Que é onde você vai vender o produto acabado, não é isso? Então, você tem essa área e tem o setor administrativo também que comanda aqui a área de armazenamento, né? Os almoxarifados. Então, você tem os almoxarifados de embalagem, aonde você armazena material de embalagem, almoxarifado de matéria-prima, almoxarifado de produto acabado. Então, você vai ter, no mínimo, três almoxarifados. E dependendo do produto que você produz, você precisa de usar os almoxarifados maiores ou menores. É só vocês pensarem assim, por exemplo. Os medicamentos sólidos, eles ocupam muito menos volume. Então, se você tiver uma fábrica só de sólidos, você vai ter um almoxarifado menor, né? Porque, diferentemente, você produzir, você pensar numa caixa com 100 comprimidos, é muito menor do que uma frasca de 100 frascos de xarope, né? Então, dependendo até do seu produto, você tem aí diferentes almoxarifados. E na área produção, quando a gente fala aqui a fabricação, você tem a produção em si e a embalagem, né? Então, o produto vai passar por um momento de produção para depois ir para a embalagem. E essa produção, esse processo produtivo, dependendo do produto, você vai ter diferentes etapas, né? Se for uma produção de sólido de uma maneira, se for de líquido de outra. Mas o importante é que vocês entendam aqui o ciclo, tá? Então, produziu, vai para a embalagem, controle de qualidade. A gente tem que observar também que todo momento o controle de qualidade, ele está atuando. Ele pode ir no almoxarifado, coletar as amostras para fazer análises. Isso a gente até viu lá em Boas Pratas de Fabricação, né? Na aula passada. Então, ele pode ir no almoxarifado, coletar a amostra de matéria-prima para fazer análise. Os materiais de embalagem também passam por controle de qualidade. Você vai ver se aquele papelão aguenta a sobrecarga. A gente não empilha as caixas, então você tem que ter um papelão que aguente empilhamento. Você vai fazer análise desse papelão. E a gente tem também o controle de qualidade dentro do setor Fabril, né? Então, ele pode entrar a qualquer momento na área produtiva, pegar uma amostra, analisar aquele produto. Também na hora da embalagem ele pode fazer também. Então, o controle de qualidade está aqui dentro, fazendo análise nos almoxarifados e na produção. Ok? Então, vamos lá. Então, esse é o fluxo. Esse é o ciclo do produto, tá bom? Obviamente, gente, que o ciclo do produto, ele envolve uma... Muito mais. Quando eu falo assim, ciclo de produto, ciclo de vida do produto, ciclo do produto, envolve desde a aquisição da matéria-prima, desde você contactar a indústria farmacímica para comprar essa matéria-prima, essa matéria-prima chegar na fábrica, ser transformada no produto acabado, ir para a distribuição, ir para a comercialização e chegar ao consumidor. Então, esse é o ciclo do produto. Só que aqui eu estou mostrando só o que está dentro da indústria. Então, como a gente viu, a gente vai ter que cumprir a RDC, que é de boas prato de fabricação, né? Não sei se vocês lembram, mas na aula de BPF, eu falei para vocês que a norma é muito maior, só que ali na aula inicial, a gente viu só o quê? O que seria sistema de gestão da qualidade, o que seria boas prato de fabricação e o que seria o controle de qualidade. Mas ela, a BPF, ela abarca muito mais coisas. Então, aqui a gente vai ver a questão das instalações. O que é que a norma fala sobre as instalações da indústria? Então, as instalações devem ser localizadas, projetadas, construídas, adaptadas e mantidas de acordo com as operações a serem executadas. Então, se você pretende fazer uma fábrica de sólido, você vai ter que conceber uma planta, que você tem os maquinários, né? Os equipamentos adequados para sólido, tanto para a produção como para a embalagem. Você vai ter que ter o mão xarifado, se tudo de compra, né? Então, você vai ter que ver tudo que você tem, seja necessário para a produção de um comprimido, de cápsula. Então, o desenho e o projeto devem minimizar riscos de erros e permitir limpeza e manutenção efetiva, de modo a evitar a contaminação cruzada, o acúmulo de pó ou sujeira ou quaisquer prejuízo para a qualidade do produto. É aquela questão dos três riscos inerentes a qualquer fabricação. Risco de contaminação cruzada, então você tem que fazer, conceber uma planta fabril que seja isenta desse risco, você evitar esse tipo de contaminação cruzada, você contaminar um produto com o outro. O acúmulo de pó ou sujeira, obviamente, né? Você vai ter que ter áreas limpas, porque aí você não vai poder sujar os seus comprimidos com poeira, com sujeira, você tem que ter a sanitização das áreas, né? Então, se você for sanitizar, você tem que ter um piso, uma parede que facilite essa limpeza. Então, qualquer produto, qualquer coisa que cause prejuízo à qualidade do produto, você evita. Então, vamos lá, vamos detalhar essa norma. Então, como conceber uma planta fabril farmacêutica? Primeiro, você vai ter que ter um projeto de engenharia, né? A gente tem que pensar que tem que evitar contaminação cruzada, contaminação por partícula e troca ou mistura. Quando eu falo contaminação por partícula, é bom lembrar que tanto podem ser partículas viáveis ou não viáveis, né? Viáveis seriam o quê? Bactéria, fungo. E não viáveis seriam o quê? Poeira, pelo, sujeira, sujidade. Sujeirinha, né? E as boas práticas de engenharia. Então, a gente vê que existem outras boas práticas. Não só existem as boas práticas de fabricação, não só existem boas práticas na área da farmácia. Tem boas práticas em todas as atividades. Então, não é diferente na engenharia, né? Então, você vai ter que conciliar as boas práticas de fabricação com as boas práticas de engenharia. Então, projetos industriais farmacêuticos devem atender a algumas particularidades e especificações para que as boas práticas de fabricação sejam passíveis de serem mantidas. Para tal, é de cima importância para o projeto, que o projeto considere meios para viabilizar o atendimento dessas especificações. Então, vamos ver detalhado o que é que a norma vai falar, né? Então, existem diferenças e complementaridades entre BPF e BPE, né? Então, a gente vai ver que tem coisas que se complementam, mas tem horas que também é diferente. Como eu falei, a engenharia pode pensar em botar uma janela onde não pode ter, né? Então, o importante do farmacêutico estar ajudando nessa concepção é porque você vai ter o conhecimento do que é o medicamento, quais são as áreas que você precisa para fazer um comprimido, quais áreas você precisa para fazer um líquido. Então, é importante o farmacêutico estar construindo junto com o engenheiro, com o arquiteto, né? Então, você vai pensar em fazer desenvolvimento de instalações em ambientes eficazes e econômicos para a indústria farmacêutica. Obviamente, né? Se você quer fazer uma indústria de comprimidos, você não precisa fazer salas limpas, como, por exemplo, é para uma área de produção de estéreo, de um injetável. Então, você também não vai propor para o empresário você fazer uma planta além do que a norma exige. Então, você vai pensar também na economia, né? E a gente tem que pensar também nas qualificações. Quando a gente fala em qualificação, é exatamente você conceber aquilo ali com qualidade. A gente, por exemplo, não qualifica pessoas por treinamento, por cursos. A gente vai qualificar também as áreas. Elas têm que estar com os padrões normativos, né? Então, você vai ter que conceber já pensando que você vai cumprir boas práticas de fabricação, né? Então, as instalações devem estar situadas em um local que, quando considerado, juntamente com as medidas para proteger o processo de fabricação, apresente risco mínimo de causar qualquer contaminação de materiais e produtos. Então, o que você pensa de imediatamente? Como vai ser essa minha parede? Como vai ser esse meu teto? Eu tenho que fazer de uma maneira que essas superfícies não acumule poeira. Você faz uma pintura que não mofe. Você tem que pensar como você vai fazer aquilo ali para aquilo ali não gerar um contaminante. Nem acumular poeira, né? Então, vamos lá. Vamos detalhar melhor. Então, olha lá. Aí você vai chegar para o empresário e dizer, tá bom, você quer conceber a planta, mas quais produtos você quer? Ah, não, eu quero um... Eu quero só produtos sólidos. Então, você vai perceber, conceber uma planta para a produção de sólidos. aí você vai dizer qual o volume. Você pretende produzir o quê? Um milhão por mês, um milhão por ano, cem mil. Ele vai te dizer qual o quantitativo que ele vai poder colocar no mercado de itens. E, dependendo do volume, da sua capacidade produtiva desejada, você vai saber que tipo de máquina esse grau de automação. porque se você tem uma produção grande, você vai ter que ter máquinas que tenham capacidade maiores. Porque você vai ter máquina de fazer comprimido 25, compressores de 25, 35, significa o quê? Você tem 25 puções, ele vai conseguir fazer 90 mil comprimidos horas. Aí, se você quer fazer 90 mil comprimidos horas, quanto é que dá em 6 horas, trabalhadas? Você vai trabalhar em um turno, dois turnos? Você tem que pensar nisso. Porque, na hora de conceber, gente, você tem que saber que maquinário até que você vai comprar. Porque, dependendo do tamanho da máquina, você tem que saber se vai caber ali naquela área, né? Como ela entra, como é que é instalada. Então, que tipo de máquina esse grau de automação? Se você, se a sua máquina precisa de sistema vácuo, quais as utilidades que a máquina exige? Na hora que você compra um equipamento, o teu fornecedor do equipamento, ele vai te dizer, olha, no dia que eu for instalar essa máquina, eu preciso ter, na área, uma energia elétrica com a tomada de três pino, eu vou precisar de vácuo, vou precisar de ar comprimido. Então, ele vai te dizer quais são os itens que aquela máquina precisa para funcionar. Então, para isso, você vai ter também que pensar no sistema de utilidades, né? Então, quantas linhas de produção são mais adequadas para o volume determinado? Você pode também, em vez de comprar um maquinário de alta capacidade, comprar dois de média capacidade e fazer duas linhas produtivas. Você fazer uma linha que atenda a uma produção, por exemplo, você vai fazer hoje paracetamol 500mg, e na linha do lado, você tem uma produção de A.S. Então, você pode também ter linhas que vai te propor uma mesma produção, mas em duas linhas separadas. Quando a gente fala em linha de produção, é ok, você ter realmente a linha dos equipamentos referente àquele produto. Então, por exemplo, o comprimido, você vai ter que ter uma área de mistura, uma área de granulação, uma área de secagem, uma área de compressão, uma área de embalagem. Então, se você vai ter duas linhas, você vai ter que ter duas máquinas de mistura, duas máquinas de granulação, porque você vai ter essas linhas em separado, tá? Mas a gente vai entender melhor mais na frente. Então, nisso, você vai ter que conceber, você vai querer sólido, é injetáveis, é líquidos. O que a gente mais vê no mercado? A maioria dos produtos que a gente consome são sólidos, né? Comprimidos e cápsulos. São formas farmacêuticas mais estáveis. E são formas farmacêuticas mais fáceis de fazer, porque como ela não tem água na sua composição, você imediatamente que você faz o lote, você manda para o controle de qualidade, físico-químico, o físico-químico vai te fazer análise, se aprovar, você já pode vender esse lote. Já no setor de líquidos, injetáveis, não. Por ser produtos que tem água na sua composição, ele vai ter que passar também por controle microbiológico. Então, aquele lote, ele já vai ficar na casa mais tempo, porque ele vai ter que passar pelo controle microbiológico. Você tem que segurar aquele lote no mínimo sete dias, para ver se haver crescimento fúngico, o crescimento bacteriano. Você vai fazer essa análise microbiológica, você vai tirar uma amostra desse produto e semear em meio de cultura e verificar se há crescimento de fungo, bactéria. Aí a gente sabe que os injetáveis, eles têm que ser estéreis, mas os líquidos, não. Os líquidos, não necessariamente eles são estéreis. A não ser assim, um colírio tem que ser estéreo. Mas as formas farmacêuticas líquidas, elas não necessariamente são estéreis. Elas vão ter, elas podem ter um limite mínimo, aliás, um limite máximo de uma contaminação. Só que você tem que provar que aquela contaminação, vamos dizer, eu peguei um lote de um líquido, de um xarope, vou fazer a análise que a gente chama de contagem, teste de contagem. Então, você faz o teste, vamos dizer que ele deu uma unidade formadora de colônia por ml. Então, você vai ver na monografia da farmacopéia qual é o limite máximo que você pode ter de unidade formadora de colônia. E se, aí nasceu, vamos dizer, nasceu uma colônia, você vai identificar o que é aquilo. Então, você não pode ter nenhum micro-organismo patogênico. Então, você não vai poder ter estaflocox, pseudomonas, xerichia coli, aí você tem uma lista de bactérias de micro-organismos que são impeditivos. Aí você vai reprovar o outro. Então, as formas líquidas e injetáveis, como elas precisam de controle microbiológico, você vai precisar de almoxarifados, porque você vai ter que armazenar esses lotes até o controle liberar, né? E outra coisa, gente, quando a gente fala que, assim, ah, professora, mas aí ela tem micro-organismo? Tem, mas ela não tem conservante? Se as formulações que tem água, elas possuem conservantes, a não ser injetáveis, ampula, ela não possui conservantes, porque ela, como ela sofre um processo final de esterilização, ela não tem conservantes. Mas o frasco ampula ela tem que ter, por exemplo, essa da vacina agora, que dá direito a seis doses, a cinco doses, parece, né? tanto é que lá em São Paulo está tendo a xepa da vacina, né? Que fica um residual, aí quem puder ir logo para não perder aquele frasco. Então, quando você tem o frasco ampula, que tem aquela borrachinha, que você injeta a agulha para tirar as doses, aquele ali tem conservante, porque, querendo ou não, por mais que você pegue uma seringa nova, você vai adentrar novamente a borracha. E aquela borracha da tampinha, desses frascos, elas conseguem se auto-verdar, mesmo você furando, quando você tira ela velha novamente. Só que aí você tem um prazo, né? De validade para usar aquele frasco, mas ali ele tem um conservantezinho, tá? Porque aí ele é multidose, né? Mas bora lá. A gente vai ver isso quando vê produção de injetáveis, a gente vê isso com mais riqueza, quando a gente vê produção de comprimir, vocês vão entender melhor. O importante é que agora vocês entenderem como é que tem que ser a instalação. Então, em cima do que você conversa com o engenheiro, você vai estabelecer as linhas de produção, as dimensões mínimas de salas para os equipamentos e máquinas produtivas especificadas. Então, se você vai fazer uma produção, você diz assim, ó, eu vou comprar uma máquina compressora de 35 porções. O que é que significa 35 porções? Significa que a cada giro uma máquina rotativa. A gente vê isso também em comprimido. A cada giro ela produz 35 comprimidos. então você tem uma capacidade maior do que uma de 25 que produziria só 25. Então, essa máquina você vai já verificar como fornecedor de máquinas, de equipamentos e verificar o tamanho desse equipamento. Você vai comprar, vamos dizer só, eu queria que você me dissesse as dimensões da máquina para eu poder fazer a área. Os fluxos de produção, o processo de fabricação atendendo as normas e legislações, você tem que pensar o fluxo, o fluxo ele tem que ser contínuo. A matéria-prima entra por uma área e o produto acabado sai por outra. Você não pode ter contra-fluxo dentro da fábrica. Você não pode ficar indo e voltando. A gente tem que pensar que a gente não está evitando contaminação cruzada, contaminação microbiana, então quanto menor a circulação dentro da área, melhor. Então, atendendo as novas tecnologias. Outra coisa também, você tem que pensar futuramente, você quer aumentar essa sua capacidade, vai comprar uma máquina de maior capacidade produtiva, como é que você vai tirar essa máquina antiga da área e colocar a nova? Então, é bem complexo assim, a gente tem que pensar em tudo. Então, a partir dessas definições, você vai estabelecer os prédios produtivos quanto ao tipo de produto, vamos dizer que ele queira, não, eu quero um sólido, eu quero líquido e quero injetados. Você vai conceber então esses prédios inseparados, você vai ter que ter a fábrica de sólido, a fábrica de líquido e a fábrica de injetáveis. Quanto à sua capacidade produtiva, então dependendo da sua capacidade, você vai fazer uma linha, duas linhas, você vai ter duas linhas de produção de comprimido, uma linha de comprimido e uma de cápsula, né, porque dependendo da forma farmacêutica, você tem equipamentos diferentes, né, você pode até na área de cápsula usar o mesmo misturador que foi usado lá na área de comprimido, só que você vai ter que ter uma encapsuladora, né, então você vê essa capacidade produtiva, a necessidade dos depósitos centrais, se for, como eu já expliquei, medicamentos que são líquidos e semissólidos, se vai precisar os depósitos maiores, porque aquele seu produto fica mais tempo em armazenamento, aguardando controle de qualidade, libera lote para venda, né, e o número de funcionários, você tem que saber também que se vai precisar de equipe, né, então da quantidade de funcionários, você vai ter que ver as necessidades de sanitários e vestiários, refeitório, ambulatórios, dependendo do número de funcionários, você precisa ter ambulatório, você precisa ter CIPA, que é comissão interna de prevenção de acidentes, você vai ter que ter treinamento especial, como mexer com extintor, como saber evacuar, porque aí você pode ter um acidente, com algum problema na fábrica, que requeira que o funcionário saia da área produtiva, né, então você tem que ter, dependendo, é normativo, se já é, no caso aí, é letra balista, você tem que ter ambulatórios, médicos presentes, porque qualquer acidente você tem já um atendimento na fábrica, salas de segurança, áreas administrativas e as áreas de marketing, né, então além do ambiente fabril, a gente tem umas áreas que é comum, né, que é normal, que os padrões construtivos são normais, não precisa tanta exigência como na área fabril, ok? Então, a gente vê aqui uma fábrica, olha como ela é grande, né, então você vai ter área que é administrativa, você tem área de almoxarifado, tem aqui estacionamento, né, aqui você tem a área de embarque e desembarque de produto, você tem que, a fábrica, ela tem vários blocos, né, geralmente, eles chamam de fazer você fazer uma planta espinha de peixe, que ela tem uma área central de movimentação e a fábrica, ela tem uma área por um lado ou por outro, é chamada assim de espinha de peixe. As dimensões preliminares para a central do sistema de utilidades e o que for preciso para garantir a produção, se você vai fazer, você tem que ter o sistema de utilidades, água de qualidade farmacêutica, né, sistema de energia elétrica, porque, vamos dizer, tem um blackout na cidade, você tem que providenciar um gerador de energia, você tem que pensar, alguns maquinários precisam de vácuo, sistema de vácuo, algumas áreas vão precisar de ar comprimido, você pode ter área que precise de vapor, então, você tem que ter o sistema de utilidades, onde é que você vai fazer esses sistemas, tá, que a gente vai ver bem direitinho. Veja também aqui as dimensões dos equipamentos de ventilação e ar-condicionado, aqui a gente vai ver que você, além de ter um ar-condicionado central, você tem que ter um sistema que filtre esse ar para colocar dentro da fábrica, você não quer evitar a contaminação de qualquer resíduo, de qualquer partícula viável ou não viável, então, você tem que ter uma insuflação de ar dentro das áreas filtradas, né, então, geração de energia, central de lixo, extração de tratamento de esgoto, outra coisa também, que hoje em dia, até por questões mesmo ambientais, exige-se muito, tem-se exigido muito essa questão da extração de tratamento de esgoto, por quê? Quando você termina a produção, você vai ter que lavar aquela área, aquela área, vamos dizer que você tenha tido uma fábrica, você tem uma fábrica de penicilina, aquela penicilina vai para o esgoto comum, ela vai cair lá no esgoto da companhia, não, você vai ter que fazer um tratamento antes de jogar no esgoto comum da cidade, né, a gente tem a preocupação das penicilinas, por conta, aliás, dos antibióticos, por conta mesmo das contaminações de solo, de água, até mesmo para não levar à resistência bacteriana, a gente também tem a preocupação com produtos que sejam alergênicos, produtos que, por exemplo, hormônios, né, se tem corticoides, aliás, gente, qualquer, todo tipo de insumo farmacêutico ativo é preocupante, né, precisa jogar assim no meio ambiente, mas tem mais a preocupação com isso, eu até estava lendo um artigo, que tem um estudo falando que alguns hormônios quando chega ao solo, né, fizeram-se um estudo e viram que alguns animais têm algumas modificações sexuais, não digo sexuais assim, mas afeminando os animais, né, então tem que ter o cuidado dessas fábricas que produzem hormônio, como está jogando esse hormônio no meio ambiente, então é importantíssimo hoje essa questão da estação de tratamento de esgoto. Caixa d'água, né, portarias, óbvio que você tem que ter portaria, né, as pessoas não vão adentrar a fábrica sem se identificar, né, pátio de carga e descarga, que é para você mesmo trazer a matéria-prima que você comprou, o material de embalagem e também para você colocar a carga do seu produto acabado para venda, né, e estacionamento entre outros, você vê que a fábrica ela é bem grande. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre as contaminações cruzadas. O que é essa questão da contaminação cruzada? Como eu falei para vocês, é para você evitar que você contamine um produto com o outro, tá? Então, eu botei uma fotozinha aqui só para vocês verem, você vê que o operador todo paramentado, ele vai adentrar aqui uma sala que a porta aqui está fechada. A partir do momento que ele entra, ele fecha essa porta e abre a outra. Então, sempre vai ter um sistema de travamento de portas. Porque, o que é que acontece? Ele está vindo aqui de uma área aqui fora, quando ele adentrar ele vai trazer um contaminante. Então, a gente vai ver que existe um sistema de tratamento de ar no qual essa área aqui de dentro ela tem uma insuflação de ar maior que essa. Então, na hora que ele abrir essa porta aqui, o ar sempre vai sair de lá para cá. Então, não tem um perigo. Esse sistema de tratamento de ar, a gente vai ver com mais detalhe, exatamente para isso. Você sempre vai ter uma área que é mais crítica com a insuflação de ar mais forte do que as adjacentes. Então, você tem uma pressão positiva. Então, sempre vai sair o ar de lá de dentro para fora, já para evitar que você traga o ar sujo da área externa para dentro. Então, a gente vê aqui, você tem que ter preocupação no fluxo de pessoas, fluxo de matéria-prima e as respectivas anticâmeras. quando a gente fala anticâmera é isso. Tem a anticâmera aqui de pessoas, mas a gente também tem as anticâmeras de material. Então, você vê aqui, se você tem um pass-through, que no caso é um túnel de passagem, você vai ter um sistema também de tratamento de portas. Então, na hora que você for colocar a matéria-prima para dentro da área, você vai colocar aqui pelo túnel, fechou a porta e o operador que está na área lá de dentro, que é uma área mais limpa, vai abrir aqui essa porta só depois que ela estiver fechada. e sempre vai ser as áreas que exigem mais limpa, elas têm que ser sempre mais positivas que a outra. Então, o ar sempre vai sair de dentro para fora, da área mais crítica para fora. Os pisos técnicos, você tem que pensar o que é que a gente vai ver? O que é que vocês vão ver? Tudo é muito de ar inoxidável ou então de ar de aço assim pintado, tudo facilita a sanitização, que é para você poder passar sanitizando, poder limpar, mas aí você pergunta, nossa, e como é que ele faz então para trocar uma lâmpada? Então, quando a gente fala assim, piso técnico, forro técnico, nada mais é que a fábrica ela vai ter aqui no seu teto um piso que qualquer sistema de qualquer serviço de manutenção que precisar consertar alguma coisa dentro da área, ele vai fazer pelo piso técnico, então ele vai trocar a lâmpada por fora, porque imagina, você tem todo o cuidado aqui dessa área ser bem limpa, aí vai entrar alguém na manutenção? Não, você vai trazer óleo, o pessoal da manutenção geralmente está sujo de óleo, tem sujeitados na roupa, então ele vai fazer até mesmo na hora da troca, pode sujar a área, vai ser tudo pela área externa, tá? Uma manutenção independente. Então, você tem que pensar a concepção espacial, pensando na dimensão do homem, nas atividades e tarefas, né? Bem como dos equipamentos e máquinas, então na hora que você conceber uma área, você tem que pensar, essa área aqui, dá para eu instalar minha compressora? Dá para o meu operador circular? Porque a gente também tem que pensar que é as questões trabalhistas, né? A ergonomia do operador, ele não vai poder ficar todo imprensado trabalhando, né? Você tem que pensar nisso também. E a gente vê aqui, ó, um pequeno, eu tirei um pequeno pedaço aqui de uma planta, falando o seguinte, ó, a gente tem as anticâmaras de entrada de pessoal, então você vê que tem a entrada, é diferente da área da saída, já para evitar contra-fluxo. Quando eu falo para vocês, você tem que obedecer o fluxo do processo, você não pode estar o operador circulando para frente e para trás. então ele vai entrar aqui, se vier, vai entrar, trocar a roupa, ou ele vem para o processo asséptico, quando a gente fala que o processo asséptico é uma produção de injetáveis, que ele realmente tem que estar uma área limpa, né? Igual um centro cirúrgico, né? Chamada as salas limpas. Quando eu falo sala limpa, não significa que as outras salas não sejam limpas, mas no processo asséptico de produção de injetáveis, produção de polírio, você tem que ter, se aquele produto vai ser estéreo, você tem que conceber uma área que seja isenta de qualquer contaminante, aí você tem um rigor para essas salas limpas. Aí aqui, ele quando terminar o processo vai sair por outra porta, né? E aqui, se por um acaso você entrou, qualquer coisa sai por aqui mesmo. Então você vê que ele tem uma entrada de, uma porta de entrada e uma porta de saída. Então a gente vai entender melhor conforme for passando. Então o que é hoje muito comum é você não fazer fábricas de alvenaria ou então você faz pré-moldados de concreto. Hoje em dia a gente vê até escolas mesmo, né? Você, é muito mais fácil de construir que você fazer esse tipo de pronto-instrução de construção que é de pré-moldados, né? Você vai montar a fábrica muito rapidamente, você não vai colocar tijolo a tijolo, né? Você já vai montando. Também é muito comum hoje em dia, gente, eles fazem um grande galpão e concebem a planta dentro com divisórias. Então quando a gente olha lá de cima naquela foto, você vê que é um grande galpão, mas ali dentro você tem um monte de divisórias. Então você pode fazer não só de concreto, hoje em dia as grandes fábricas não é concreto, são estruturas metálicas mesmo. Porque as estruturas metálicas são até mais fáceis, você na hora precisar de entrar algum equipamento novo, você só tira aquela porta, né? Que aí você chama de paredes técnicas, né? E você tira e facilita você tirar um equipamento, colocar outro equipamento. Imagina antes como era as fábricas de alvenaria, se você tivesse que comprar um equipamento grande, você ia ter que quebrar a parede, né? Então esse tipo de construção, ela permite lajes com sobrecargas maiores, facilitando a verticalização dos prédios. Hoje em dia a gente tem até fábricas que são verticais. Em vez de a gente ter fábricas na horizontal, é uma fábrica para cima, você tem a verticalização dos prédios, prédios mesmo. Então as áreas internas produtivas e depósitos são as que demandam especificações especiais. Então realmente aqui nessa concepção a gente vai ver que as áreas produtivas são as que mais demandam especificações especiais, de parede, de teto, tá? Mas almoxarifado, já tem uma uma especificação mais rigorosa, mas nem tanto, né? Porque querendo ou não almoxarifado, você faz armazenamento de matéria-prima, de produto acabado, querendo ou não, aquilo ali tá vindo da rua, né? Então você tem um acúmulo de poeira, né? Nos almoxarifados. E as demais áreas, como as áreas administrativas, refeitório, áreas de lazer, portaria e outras, seguem padrões normais, construtivos. Aqui, só pra gente dar uma olhada, olha lá. Aqui é um corredor, né? Na fábrica, a gente também chama esse corredor de rua, né? Então você vê assim, que tudo é metálico, né? Tudo muito dando a ideia mesmo de limpeza, você tem um peso aqui muito limpo, você vê que você tem aqui, ó, o rodapé abaulado, você vai ter também roda-teto abaulado, as luminárias aqui embutidas. A gente tem que conceber a planta na ideia de que as superfícies elas são contínuas, você não pode ter muitas ranhuras, você não pode ter muita brecha que facilite o cúmulo de poeira. Então tem que conceber, você vê que aqui por cima, se ele precisar trocar a luz, ele vai trocar por cima, ele vai andar no piso técnico, ou teto técnico, pra trocar a energia, você vê que tem um sistema de tratamento de ar, que é insuflação de ar-condicionado. A gente vê que tudo aqui é divisória, tá vendo? Então é mais fácil você fazer um grande almoxarifado e fazer essa estrutura instalada dentro. Então quanto aos materiais de acabamento, a novidade são painéis metálicos e termoacústicos. Então esses painéis metálicos, além de ele segurar o barulho, porque a gente vai ver, por exemplo, numa indústria de produção de xarope, na hora que você vai fazer o envase, você tem uma área muito barulhenta. inclusive os operadores têm que dar com aquele protetor de ouvido, né? E também termo, porque qualquer incêndio, qualquer coisa, essa área, ela consegue esgotar o incêndio ali dentro. Então, e também segurar a temperatura, né? Então assim, eles têm todas as especificações mesmo. Então as indústrias farmacíacas, que são no geral herméticas, com ar-condicionado controlado, dentro das classificações indicadas para cada processo e produto. Então dependendo do processo, você tem uma classificação da área. Quantas partículas você tem ali por metro quadrado ou por metro cúbico? Você tem que fazer também essa contagem, mas a gente vai ver mais na frente. Então na hora de conceber, a gente tem que ter a preocupação, na hora que a gente for conceber a área produtiva, dependendo do produto que você está fazendo, o controle e qualidade vai ter também uma área separada e os almoxarifados, que você vai ter que ter de matéria-prima, material de embalagem e de produto acabado. E o sistema de ar-condicionado, que aqui no caso é aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Você tem que saber aqui como vai ser dentro das áreas. Dependendo do produto, você vai precisar estabelecer essa questão do sistema de tratamento de ar, porque ele vai facilitar você ter esse controle para evitar a contaminação cruzada. Então, a contaminação cruzada deve ser prevenida para todos os produtos por meio de um projeto adequado e da operação apropriada das instalações e fabricação. Dependendo do nível de risco, pode ser necessário dedicar instalações e equipamentos para operações de fabricação e embalagem de forma a controlar o risco apresentado por alguns medicamentos. Então, se você tem produção de antibiótico, produção de hormônio, você tem que ter áreas dedicadas a ele. Você pode ter uma linha de produtos comum, uma área, vamos dizer, que você produz, você tem o comprimento. Aí você faz paracetamol, dipirona e sulfa. Aí você também quer fazer penicilina. Penicilina, você vai ter que ter uma fábrica dedicada a ela. Você não pode produzir todos os produtos que são hipersensibilizantes, citostáticos, hormônios, antibióticos, áreas separadas. Você não pode produzir na mesma área. Por conta, se houver contaminação cruzada, você pode contaminar um paracetamol com hormônio? Não pode. Então, você tem que ter áreas dedicadas. Então, instalações dedicadas são necessárias para a fabricação quando o risco não pode ser adequadamente controlado por medidas operacionais e técnicas. por mais que a gente tenha o controle e a sanitização das áreas, a gente sabe que você não limpa os 100%. Você não isenta 100% da área do resíduo de produto. Então, você não vai poder ter resíduo desses produtos que são hipersensibilizantes em áreas comuns. Então, os dados científicos da avaliação toxicológica não suportam não dão suporte a um risco controlado com um potencial alergênico de materiais altamente sensibilizantes, incluindo os beta-lactâmicos, os hormônios, os citotálicos, os citotálicos, inclusive, as fábricas também que fazem antirretrovirais, se a gente olhar na norma, eles não falam sobre os antirretrovirais, mas quem produz hoje os medicamentos que são do coquetel da AIDS, que são do programa, né, de tratamento do HIV, ele tem uma fabricação também separada. Por quê? São moléculas muito novas, então, não se tem muito a ideia do poder teratogênico dessas novas drogas. Então, hoje em dia, quem produz antirretrovirais também tem fábricas dedicadas. Os limites de resíduos relevantes derivados da avaliação toxicológica não podem ser satisfatoriamente determinadas por um método analítico validado. Então, é o seguinte, olha só, quando a gente faz um processo de limpeza, o que você vai fazer no processo de limpeza? Vamos dizer, você utilizou um misturador em V para você misturar os pós que você vai obter um hormônio. Você faz a lavagem. Faz a lavagem daquele equipamento, como é que você lava? Vamos dizer que você passa uma água, uma água com detergente, e vamos dizer que esse hormônio, ele tenha uma adesão à superfície do equipamento. Você, em algum momento, vai ter que fazer um esfregaço. Não, aí você lava, esfrega, passa a água, passa a água, passa a água. A última água de enxágue, você vai tirar um quantitativo, manda para o controle de qualidade. Então, esse método analítico que faz a análise para você detectar resíduos, você vai ter que detectar traços do hormônio na última água de enxágue, esse seu método, ele tem que estar validado, porque você vai detectar traços. Então, não tem como você garantir realmente, que pode ser que você tenha traços que nenhum método analítico detecte. Ele pode até detectar, mas ele não quantifica. Então, você nunca garante realmente que aquilo ali vai ficar realmente isento. Então, tem que ser fábrica dedicada, certo? Então, as instalações físicas devem estar dispostas segundo o fluxo operacional contínuo de forma a permitir que a produção corresponda à sequência das operações de produção e aos níveis requeridos de limpeza. Então, quando eu falo para vocês assim do fluxo, é que você não pode ter contra-fluxo. Então, por exemplo, eu botei aqui essa planta. Então, você tem aqui em rosa fluxo de materiais e aqui fluxo de pessoas. Então, você vê, o material entra por uma porta, entrou para cá e veio. Então, você tem aqui manipulação de líquidos, né? O envase, vamos dizer, você preparou aqui o xarope, envasou. Envasou, você tem um produto a granel. Agora, ele envasou aqui. O que é que você vê nessa planta? Ele envase aqui e faz a embalagem primária para cá. Está vendo? Então, esse tipo de bagunça aqui não é recomendável. Porque, pensa bem, se eu estou aqui fazendo um xarope de salbutamol, aí eu já vim para cá com esse xarope de salbutamol. Aí, envasei, vem para cá. Aí, vai botar aqui no cartucho. Aí, volta para cá para a embalagem secundária. No caso, ele vem por aqui, né? Embalagem secundária. Aí, já vem para cá. Outra embalagem secundária. Então, esse tipo de movimento, isso meio que complica. O ideal é que você tivesse a entrada da matéria-prima, manipulação, o envase, a embalagem secundária e ir embora. Mas, você vê que tem aqui um contra-fluxo. tá vendo? Aí, na realidade, aqui a entrada é de pessoal, né? É de pessoal, paramentação. O pessoal entra, tem a paramentação e entra. Então, você vê que o operador, ele meio que faz um contra-fluxo. O ideal é que ele estudasse uma maneira de entrar também por aqui, em outra sala. Oi, desculpa. Em outra sala, mas que também entrasse por aqui. A ideia é que você não tenha esse tipo de movimento, tá? Principalmente, se você tiver duas linhas de produção. Se você estiver fazendo só um produto aqui, tudo bem, mas se fosse duas linhas de produção, isso aqui já complicava, tá? Então, quando eu falo em contra-fluxo, em fluxo de pessoas e processos e materiais, é para evitar esses contra-fluxos, esse movimento dentro da planta. Então, as áreas de produção e de armazenamento devem permitir o posicionamento lógico e ordenado dos equipamentos e dos materiais de forma a minimizar o risco de mistura entre diferentes medicamentos e seus componentes e evitar a ocorrência de contaminação cruzada e diminuir o risco de omissão ou aplicação errônea de qualquer etapa de fabricação ou controle. A gente vê aqui uma área produtiva, tá vendo? Aqui é uma mistura do INV, a gente vai ver isso com o nuve-solio, isso aqui é um equipamento que faz a mistura de pós, antes de você fazer comprimido. E aqui a gente vê uma área de blister, né? o maquinário aqui vai fazer o blister. Mas isso a gente vai ver quando vê as formas sólidas. Então, nas áreas onde as matérias-primas, material de embalagem, primário, os produtos intermediários ou agranel estiverem expostos ao ambiente, as superfícies interiores, paredes, piso e teto devem ser lisas, livre de juntas e rachaduras, de fácil limpeza, permitindo a desinfecção e não devendo liberar artículos. partículas. Então, pensa bem, a gente tem aquele piso bem grosseiro que conforme você varre, ele libera um pó, né? Então, quando a gente fala que essas superfícies têm que ser lisas e não liberar partículas, é que você, na hora que for fazer a limpeza, é que ele não gere mais pó na área, né? E quando eu falo aqui assim, produtos intermediários significa o quê? Você fez o granulado, mas você não vai fazer o comprimido. São produtos que ainda estão dentro da etapa de produção, tá? Na etapa mesmo ali que você está ainda produzindo o produto. Quando eu falo agranel, é o comprimido já pronto que está guardando só a embalagem. Então, o produto intermediário ele está no meio da produção e agranel ele está guardando só a embalagem. Ele já está pronto aguardando a embalagem. Então, as tubulações luminárias, pontos de ventilação e outras instalações devem ser projetadas e instaladas de forma a evitar a criação de reentrâncias e facilitar a limpeza. Sempre que possível, o acesso para manutenção deve estar localizado externamente às áreas de fabricação. Então, como eu falei para vocês, tudo tenta se fazer por fora, todo tipo de manutenção, de instalação se fazer por fora. Mas a gente vai ver melhor aqui. Aí aqui também, está vendo? Você vê esse aqui é um piso liso. Isso aqui é uma tinta chamada epóxi. Ela é como se fosse uma tinta mesmo meia plástica. Então, você vê que ela é bem brilhosa, então, isso é mais fácil de você limpar. E como ela é muito lisa, você não tem condições daquilo ali segurar no piso. Qualquer poeirinha ela é facilmente removível. Então, você vê aqui também, você vê que é a mesma tinta que pinta o chão, que pinta o teto, que pinta a parede. E aqui a gente vê já essa questão mesmo quando é essas portas metálicas, quando essas divisórias também são de fácil limpeza, de fácil sanitização. O ácido inoxidável, ele é um produto que aguenta sanitizantes. Você precisa passar a formar 40%, você precisa passar que tipo de produto. Isso aí tem que aguentar. Você tem que fazer a sanitização. Então, as áreas de produção devem possuir sistema de ventilação efetivo, com instalações de tratamento de ar apropriadas aos produtos manipulados, incluindo temperatura, e onde necessário a umidade e filtração das operações realizadas e as condições do ambiente. Então, se você fazer um produto sólido, você tem uma área que você não tem muito controle de partículas. Por quê? Você está trabalhando com pó. É uma área de muita geração de pó. mas se você estiver trabalhando com um injetável, você vai ter que ter o controle dessas partículas no ambiente, porque a gente não quer um produto estéreo. Então, você tem que partir do princípio que aquela área está limpa o suficiente que não vai gerar nenhum contaminante. Então, dependendo da área, você tem que ter um controle maior desse ar que está sendo insuflado na área. No caso aí, fazendo a filtração. Então, essas áreas devem ser regularmente monitoradas durante o período de produção e em repouso, a fim de assegurar o comprimento das especificações da área. Então, quando a gente faz, vamos dizer, você vai fazer uma fábrica de jetáveis. O que a Anvisa vai te exigir? Você vai contratar uma empresa para fazer contagem de partículas que estão suspensas dentro da área. Aí, você tem empresas que fazem isso. Tanto ela funcionando, ela funcionando com os operadores em movimento, porque no caso aí, o operador se movimentando, ela vai ter movimentando o ar, você vai fazer uma turbulência dentro da área e também como ela em repouso, você vai fazer uma contagem em trabalho, na produção e uma contagem na sala em repouso. Inclusive, você vai fazer contagem de partículas viáveis, que é bem típico, assim, para vocês terem uma ideia disso. Quando a gente vai em uma casa que é telhado sem forno, que você tem uma fresta, uma goteira, o que é que você vê? Com aquela passagem de luz, porque a gente, assim, normalmente a gente não observa as partículas que estão aqui suspensas onde a gente está, né? Mas na hora que você passa um feixe de luz, uma goteira, por exemplo, quando passa um raio do sol, a gente não vê as partículas, não é? Então, essas partículas muito pequenininhas que não é visível para a gente, mas a partir do momento que você emite uma luz, passa um feixe de luz, você consegue visualizar, né? A gente vê isso lá na química, chama efeito Tyndall, né? As partículas são diminutas, mas ela, na hora que passa o feixe de luz, elas conseguem ser visualizadas, não é isso? Então, nessas áreas, essas áreas, elas são necessárias para você fazer a contagem dessas partículas que estão suspensas, inclusive, se não tem contaminação microbiana, se essas partículas não são viáveis, certo? Então, tem que fazer, para você ter uma área produtiva de injetadas, você vai ter que ter certificação, você vai ter que contratar uma empresa que vai certificar a sua área, a Anvisa não vai liberar para você produzir injetáveis se você não tiver aquela área certificada. Então, para você certificar, você tem que contratar uma empresa que seja reconhecida, né? Que seja da rede brasileira de calibração, que vai fazer, vai te dar esse certificado. Então, as áreas de produção devem ser iluminadas de acordo com a necessidade de cada operação, especialmente nos locais onde for realizado o controle visual na linha de produção. O que a gente vê agora bem comum com essa coisa da produção de vacina? Se diz assim, sai lá no jornal, a Anvisa foi visitar a fábrica da Índia. Eles foram lá visitar a fábrica da Índia para verificar isso. Como é que está sendo a área, a fabril, se eles cumprem o BPF, as condições onde estão sendo produzidas, as condições das instalações, as contagens, as certificações das áreas, se realmente aquela área está classificada como limpa. Então, a Anvisa, quando tem ido nesses fabricantes, nas indústrias desses fabricantes de vacina, que eles têm feito isso em loco, é para verificar se eles cumprem boas próprias fabricações. Então, é importante, gente, essa questão da Anvisa demorar nas análises está certíssima. ela tem que verificar. A Anvisa é o órgão que regulamenta essa área da saúde, da produção de medicamento, então ela não pode liberar uma vacina se ela não conhece as condições onde está sendo fabricada. Ela não pode liberar um lote, ela não pode fazer nada disso, porque senão ela se torna, se acontecer alguma coisa com a população depois da administração dessa vacina, ela fica como corresponsável. Então, a Anvisa tem competência para isso. Então, a gente não pode, eu entendo a aflição da população quando requer que seja mais rápida essas avaliações, fique em cima da agência para ela liberar, mas ela está certíssima nessa condução, ela tem competência para isso. Então, ela não está ali brincando, não, ela está realmente analisando com segurança. Ela tem que liberar o lote que tem realmente eficácia, segurança e a qualidade. A qualidade, a gente não pode esquecer que a gente tem que falar, segura, é eficaz. E a qualidade? A gente não está pensando aqui numa produção de um produto que tem um prazo de validade? Então, esse prazo de validade só vai ser garantido se você tiver a qualidade na fabricação, as boas práticas da fabricação, as boas práticas da distribuição, as boas práticas do armazenamento. Se você disse que aquela vacina tem validade de um ano, o fabricante tem que garantir que aquele um ano realmente a vacina vai estar ok. Então, a visa realmente tem que analisar com muito cuidado. Melhor pecar por excesso, né, do que por falta. Então, os ralos devem ser sinfonados e ter dimensões adequadas. A pesagem de matéria-prima usualmente deve ser realizada em uma cela separada, projetada para tal uso. Então, dentro dos almoxarifados e dentro das áreas produtivas, você tem um setor de pesagem. Então, toda vez que aquela matéria-prima você emitir uma ordem de produção, aquele material veio lá do almoxarifado para a área fabril. Você vai pesar novamente essa matéria-prima para verificar. Você tem que verificar, lembra que a gente viu a questão do sistema de gestão da qualidade? Você tem que ter sempre a verificação de tudo, sempre você faz um checklist de tudo para ver se realmente está sendo tudo do que está programado, né, dentro que está dentro dos procedimentos operacionais. Então, você chegou a matéria-prima na área fabril, você vai pesar e vai verificar se aquela matéria-prima você vai produzir um lote, pediu para o almoxarifado mandar aquela fórmula padrão. Então, você tem que ver se aquela fórmula, aqueles materiais que chegaram na área, se eles são, se eles qualitativamente realmente são as mesmas matéria-prima, você pediu insumo e determinados recipientes. Chegou exatamente o que está na formulação, confere a etiqueta e confere a pesagem. Você tem que conferir, antes de você começar o lote, você tem que conferir, porque se você tem qualquer erro na pesagem no almoxarifado que não foi verificado antes da produção do lote, você corre o risco de produzir um lote com menos dosagem ou com mais dosagem. Se você tem uma fórmula padrão, você tem que cumprir aquela fórmula, né, então você tem que ter uma área de pesagem dentro da área produtiva. No caso em que é gerado pó, como durante as operações de amostragem, pesagem, mistura e processamento, ou na embalagem de produtos sólidos, deve ser tomada as medidas específicas para evitar a contaminação cruzada e facilitar a limpeza. A gente vai ver quando vê sólidos como há uma geração de pó. Então, hoje em dia, eles fazem os maquinários cabinados, como ela já vem cabinada, todo o pó que é gerado fica dentro da própria máquina. A gente vai ver isso melhor quando vê realmente forma farmacêutica uma por uma. Então, a ideia é que a gente vê que sempre há preocupação da contaminação cruzada, né, e aí contaminação microbiana também. As instalações de embalagem de medicamentos devem ser especificamente projetadas e construídas para que misturas ou contaminação cruzada sejam evitadas. Aí a gente vê aqui, ó, uma areazinha, né, você vê que aqui você tem uma linha de embalagem, que no caso aqui a gente já está fazendo a embalagem secundária, né, e aqui você também tem outra linha, Então, quando eu falo uma linha, assim, você tem uma linha de equipamentos e vai fazer um lote. E aqui seria outro lote. Apesar de que você pode estar fazendo dois lotes do mesmo produto, né, mas você pode ter também lotes diferentes. Se você não vai ter o controle, você vai ter que ter a segurança que você não vai fazer misturas e trocas, né, de produtos. Não, peraí. Isso. É que em relação ao controle de qualidade, os laboratórios de controle devem ser separados das áreas produtivas, realmente o controle, ele tem que ser separado, inclusive o responsável pelo controle de qualidade, ele tem que ser totalmente independente da produção. Há um conflito de interesse entre a produção e o controle, que o controle, ele vai fazer o controle da qualidade de tudo que está sendo produzido, então, realmente eles têm que ser independentes. Então, os laboratórios de controle, o controle de produtos, ele tem que ter uma área microbiológica, você vai ter testes microbiológicos, testes biológicos e radioisótopos, devem estar separados não somente entre si, mas também das áreas de produção. Você vai ter um laboratório físico-químico, que você vai fazer análise físico-química das matérias-primas e a gente tem também em separado um laboratório microbiológico, você vai fazer o teste de contagem microbiana, que é para ver quanto que tem ali de contaminantes, né, dentro do seu produto. O teste de sterilidade é um teste feito para injetáveis, tá, então você tem que ter áreas separadas. E em laboratório biológico, é porque nos injetáveis, a gente faz alguns testes, hoje em dia não, que não é muito comum, mas antigamente se fazia pirogenia em coelhos, que seria pirogenia, você verificar que aquele seu injetável, ele não tem possibilidade de causar febre, ele não induz um aumento da temperatura. Então, tem um teste para injetáveis que é feito em coelhos, só que eu acho que muito pouco provável, hoje em dia, se fazem assim, porque hoje em dia eles descobriram já uma maneira de fazer esse teste in vitro. Então, os laboratórios de controle de qualidade devem ser projetados de forma a facilitar as operações neles realizadas. Óbvio, né, se vai fazer uma mocharifada organizada, com bancadas, que seja, Milana saiu, foi? Agora ela voltou. Que seja, que permita um mínimo de organização, né, porque também até aqui dentro do controle de qualidade, você não pode ter a possibilidade de você trocar também produto. Você está analisando um produto e você trocar, né, na hora da análise produtos, amostras, você tem que ter realmente uma área que você tenha um espaço suficiente, né, então deve dispor de espaço suficiente para evitar a ocorrência de misturas e contaminação cruzada, além disso, deve haver espaço suficiente adequado para armazenamento de amostras de referência, padrões de referência e documentação de registro dos lotes, então você tem, dentro do controle também você vai ter uma área que você vai armazenar amostras de referência, o que é que são essas amostras de referência? Tudo que o controle analisa, por exemplo, eu trouxe uma matéria-prima para o controle, chegou a matéria-prima na casa, o controle vai analisar para ver se está ok, na hora que ele analisa essa matéria-prima, ele vai tirar uma amostra quantitativa para armazenar de pelo menos, que dê para pelo menos fazer umas três análises, porque em qualquer problema daquele lote, no mercado, vamos dizer, ele mandou um produto para o mercado, algum consumidor ligou dizendo, olha, esse produto está assim, 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 então o controle vai ter a amostra de referência daquele lote, então tudo tem que ter documentado e você tem que ter essas amostras de referência que elas são as suas contraprovas, que às vezes o paciente levou aquilo para casa e não armazenou adequadamente, danificou o lacre, fez alguma coisa, alguma avaria com o medicamento que comprometeu a qualidade, então a fábrica ela sempre vai ter uma amostra de referência, então na hora que você rastreia, tanto você vai ter a amostra de referência do produto acabado, do produto que você está vendendo, como você vai ter a amostra de referência das matérias-primas que produziram aquele seu produto acabado, porque numa possibilidade, numa rastreabilidade, você tem como rastrear para trás e ver se aquela matéria-prima que você usou para fazer o seu produto acabado não está com problema, então você guarda a amostra de referência das suas matérias-primas, a amostra de referência das suas embalagens, então você tem também, o controle de qualidade também guarda os seus padrões de referência, o que são padrões de referência? Padrões de referência nada mais é que você ter um insumo ativo de boa qualidade, que ele seja 100%, que ele tenha 100%, por exemplo, você tem uma de pirona 100%, então esse padrão de referência que você compra são padrões farmacopeicos, você compra esses padrões e guarda, é super caro, gente, às vezes 300 gramas é 400 reais, ou até mais, 2 mil reais, tem alguns insumos que você só tem mesmo fora do país, esse RPH em dólar, mas esses padrões de referência servem para quê? Na hora que você for fazer uma análise, você tem um padrão, como é que você vai analisar, por exemplo, um paracetamol, se você não sabe o pico do paracetamol, você tem que ter o padrão, então os padrões de referência são isso, o que você pode fazer, como esses padrões de referência são caros, o que você pode fazer? Você pode pegar uma matéria-prima sua e fazer a quantificação, verificou que deu, vamos dizer, que deu 98%, então você pode usar essa sua matéria-prima que você fez o dozeamento comparado com o padrão e transformar ela no seu padrão de trabalho, só que toda vez que você fizer, usar essa matéria-prima como seu padrão de trabalho, você vai ter que corrigir, porque ela está 98%, certo? Então tem os padrões de referência e toda a documentação, os laudos que vai ser emitido pelo controle referente àquele lote, ele também tem que guardar. Tudo gera documento, porque você tem que ter rastreabilidade, certo? Em qualquer problema de desilta qualidade do seu produto no mercado, você tem como você rastrear e detectar onde está o erro, onde errou, onde aconteceu, ou não, às vezes a própria distribuidora ou o próprio consumidor não armazenou adequadamente, não é à toa que quando a gente compra o medicamento tem lá, manter de 15 a 30 graus, então quando a gente compra um medicamento que tem aquelas condições de armazenamento, a gente tem que armazenar naquelas condições, senão a gente corre o risco de afetar a qualidade, porque isso vai ter um prazo de validade diminuído, tá? Então o laboratório deve ser projetado considerando a utilização de materiais de construção adequados e deve possuir sistema de ar para prevenir a formação de vapores nocivos, que são as capelas, né? Se você for trabalhar com ácido clorílico, ácido sulfúrico, esses produtos que são corrosivos, que são nocivos à saúde, né? Ele tem que ser trabalhado dentro de capela, né? Para você eliminar por exaustão esses vapores. Então pode ser necessária a utilização de salas separadas para proteger instrumentos sensíveis, a interferência elétrica, vibração, umidade e outros fatores externos. Então o que a gente tem aqui? Balança, que é altamente sensível, né? Essas balanças analíticas, porque o controle, como ele vai fazer uma análise, ele precisa de uma balança de precisão. Então vai ser aquelas balanças analíticas de quatro casas. Essas balanças, elas são muito sensíveis. Você vai ter que ver uma área onde a bancada onde a balança esteja, não tenha vibração, né? Tem determinados equipamentos que você vai ter que sentar a área de umidade, né? Então tem que ter esse cuidado. Aí a gente vê aqui o controle de qualidade, ó, né? Um controle aqui muito organizadinho, as bancadas, você vê que tudo é embutido também, tá vendo, ó? As luminárias, as paredes, olha o piso, de epóxi, então você tem que ter essa ideia mesmo de higiene, de boas práticas, né? A organização. Você vê aqui um controle físico-químico, aqui o controle microbiológico, e aqui os equipamentos, né? Que aqui no caso a gente está vendo uma centrífuga. Então a gente quando for fazer essas análises que é microbiológica, ter cabines de fluxo laminar, né? Então você vê aqui que nessas cabines de fluxo laminar, aqui há um sistema de filtro aqui em cima do teto que joga um ar limpo aqui. Se você está fazendo uma análise microbiológica, que antigamente a gente fazia até no bico de bunce, né? Você fazia ao redor da chama, você faz algumas análises, alguma semeadura, algum teste que você vai precisar semear em placa de petre, por exemplo, você antes fazia, e tem lugares que fazem ainda, até nas aulas também de microbiologia, ao redor da chama, né? Do bico de bunce ali, porque aí eu não considero assim que ali ao redor da chama ela não tem nenhum micro-organismo, né? Mas hoje em dia é mais comum você trabalhar assim em fluxo laminar, que nada mais é que o quê? Há uma insuflação de ar aqui no teto da cabine que vai jogar sempre um ar limpo aqui na área onde você está fazendo a manipulação das amostras, as balanças analíticas, ó, vai ter que ter uma área separadinha, né? E essa documentação que é gerada mesmo, né? Em todos os lados que são emitidos, referente a todos os lados, tudo muito documentado para você possibilitar, você rastrear. É aqui em relação aos almoxarifados, a gente vê aqui, ó, que esse almoxarifado ele tem três andares, né, ó, aliás, quatro andares de armazenamento, né, tem aqui o carrinho, né, a empilhadeira que vai empilar lá em cima, você vê que aqui a paramentação aqui, ó, tem que estar de capacete, né, porque se isso vai despencar lá de cima, você vê que ele não tem padrões muitos específicos, né, você tem aqui um piso que não é epóxi, mas está um piso brilhante, que é fácil de limpeza, né, o teto aqui já é normal, né, ele não tem muitas exigências mesmo, porque a gente está aqui dentro do almoxarifado, não há contaminação da matéria-prima, porque ela está toda embalada aqui, né, inclusive também, se for aqui um almoxarifado, produto acabado também, você vê que ele já está na embalagem até terciária, né, além de estar no cartucho, além de estar nas embalagens primárias, ela já está na secundária, na terciária, que no caso aqui, nessas caixas de papelão, que já é uma embalagem de embarque, né, então as áreas de armazenamento devem ter capacidade suficiente para possibilitar o estoque ordenado de várias categorias de materiais e produtos, matérias-primas, materiais de embalagem, produto intermediário e a granel, e produtos acabados em sua condição de quarentena, liberado, rejeitado, devolvido ou recolhido. Você pode, dentro do seu almoxarifado, dedicar uma área para a quarentena, o que significa a área de quarentena? Significa que ele matéria-prima, mas vamos dizer que seja uma matéria-prima. Chegou na fábrica, você comprou, chegou na fábrica, chegou na almoxarifada, a primeira coisa que o pessoal do almoxarifado vai fazer é pegar aquela matéria-prima e armazenar numa área chamada quarentena, que significa o quê? Enquanto o controle de qualidade não for lá na área, pegar uma amostra dessa matéria-prima, analisar e aprovar, aquela matéria-prima, ela não pode ser utilizada. Mesma coisa do produto acabado. A área fabril produziu aquele xarope, mandou para o almoxarifado do lote. A primeira coisa que chegou no almoxarifado, a área de quarentena. Aquele produto vai estar com etiqueta, que geralmente se usa uma etiqueta amarela de atenção. Aquele produto não pode ser liberado para a venda, enquanto o controle não aprovar. Então, você tem uma área de quarentena, que está guardando o controle de qualidade para analisar. Uma área de liberado e controle já liberou, já viu que estava ok, produziu. Vamos dizer que o controle reprovou, a área de rejeitados ou reprovado. Então, depois vai ser providenciado a incineração. Devolvido, vamos dizer que foi um lote que teve um problema de desvio da qualidade do mercado e foi devolvido por uma farmácia ou recolhido. Vamos dizer que a Anvisa detectou um lote, viu que ela estava com desvio da qualidade e a indústria é obrigada a recolher aquele lote. Então, você tem que ter uma área de reprovado, devolvido e recolhido, porque aquilo ali vai ser um produto que vai ter que ser incinerado. Hoje em dia, gente, o produto, o medicamento ele é classificado como um grupo de categoria perigosa, porque a gente não sabe esse medicamento, principalmente a embalagem primária, porque já teve o contato com a substância química, com o ativo, a gente não sabe aquele medicamento no meio ambiente que tipo de reação ele vai sofrer e pode ter alguma reação que produza algum produto tóxico. Então, medicamento hoje em dia, inclusive é uma lei bem atual que dá a logística reversa do ano passado. Então, medicamento é considerado de grupo perigoso, tanto pela CONAMA, que é uma resolução da Comissão Nacional do Meio Ambiente, e também tem uma norma da Anvisa, que é a RDC 22, acho que é de 2018, que também classifica o medicamento como um grupo perigoso ou potencialmente perigoso conforme se for inflamável, por exemplo, aí você tem que ter a incineração. Os medicamentos não é como outros produtos que você pode reciclar, por exemplo, as garrafas PET de alimento podem ser recicladas, mas de medicamento não, como teve o contato com substâncias químicas, incineração, não se achou ainda uma solução para o medicamento, ele é considerado descarte mesmo, é um rejeito, ele não é um resíduo, quando a gente fala um resíduo, ele pode ser até reciclado, mas quando a gente fala rejeito, ele realmente tem que ser descartado, não vai sofrer reciclagem, aproveitar nada, vai para o lixo, tá? Então, as áreas de armazenamento devem ser projetadas, aliás, para o lixo não, para a incineração, as áreas de armazenamento devem ser projetadas de forma que assegure condições ideais de estocagem, devem ser limpas, secas e mantidas em temperaturas compatíveis com os materiais armazenados. Então, imagina assim, por pouco que eu estou falando aqui para vocês, como é difícil, né, você manter uma estrutura dessa, para cumprir tantas exigências, olha que a gente está falando só da concepção da planta, para a gente tentar cumprir boas práticas de fabricação, né, então hoje em dia uma estrutura, se manter uma indústria farmacêutica em funcionamento, você tem que ter um capital de giro, né, você tem que ter dinheiro para fazer essa estrutura, imagina, você tem uma fábrica de jetáveis que ano a ano você vai ter que certificar aquela área, né, contagem de partículas, se a partícula é viável ou não é viável, você tem uma certificação de área que você tem que pagar uma empresa para vir fazer isso, né, você vê aí, a gente tem que ter preocupação aí com esse descarte de medicamento, essa estação de tratamento de esgoto, você neutralizar todo o ativo, você joga no esgoto depois das lavagens das áreas, então assim, é complicado, é caro você ter uma indústria farmacêutica, tudo bem que hoje em dia você vê que tem um mercado aí, né, que movimenta bilhões de dólares, mas o gasto também é grande para você manter uma estrutura dessa, então quando forem exigidos condições especiais de armazenamento, temperatura e umidade, as condições devem ser providenciadas, verificadas, monitoradas e registradas, se a selic seu insumo, por exemplo, cápsula gelatinosa dura que a gente compra, a gente, vocês sabem que a gente quando faz uma cápsula, a forma farmacêutica a cápsula, você compra a cápsula pronta, você só faz o enchimento na indústria, né, farmacêutica, então essa cápsula requer um armazenamento adequado de controle de temperatura e umidade, então se você tem no seu site de armazenamento alguns itens que necessitam condições especiais de temperatura e umidade, você tem que providenciar isso dentro do almoxarifado, tá, então nas áreas de recepção e expedição de materiais deve ser protegido de variações climáticas, então a gente vê aqui, olha, o caminhão chegando para a descarga, então você tem que ter uma áreazinha, você não vai, vamos dizer que aqui esteja um sol de meio dia, acho que aqui até nesse dia que tem a chovida, o piso está molhado, né, mas vamos imaginar que aqui estivesse muito quente, você chegar a essa matéria, primeiro de carregar numa área que não tivesse coberta, você não pode dar esse choque térmico no material, né, então você tem que ter essas áreas assim que permitam que sejam recebidas as matérias primas, as matérias de embalagem ou quando você está ali na descarga, aliás, na carga do seu produto acabado para venda, também em condições adequadas, em ser em caminhão baú, climatizado, né, se você precisa de um controle de temperatura e umidade em armazenamento, você também, na hora da distribuição, esses caminhões também tem que ter essas condições, né, tanto é que hoje em dia você vê que tem distribuidores, as distribuidoras hoje precisam do farmacêutico, você tem que ter um farmacêutico responsável, né. Então, quarentena, como eu falei para vocês, é uma área de quarentena, os produtos em quarentena devem estar em área restrita e separada na área de armazenamento, essa área deve ser claramente demarcada e o acesso às mesmas somente pode ser efetivo por pessoas autorizadas, qualquer outro sistema que substitui a quarentena física deve oferecer um grau de segurança equivalente. O que que eles querem dizer aqui? Se você te quiser armazenar os seus produtos junto com outro produto, vamos dizer que dentro do almoxarifado você não tem condições de armazenar uma área dedicada para a quarentena, você pode fazer junto, contando que o seu sistema operacional lá no computador não vai liberar o lote enquanto ele não for aprovado pelo controle. Então, se você tiver um sistema de computador que vai fazer essa liberação de lotes na hora que você for emitir uma ordem de produção ou você vai liberar esse produto para venda, no caso de um produto acabado, você tem que ter a certeza que essa separação, que se não existir uma separação física de quarentena, que esse seu sistema segure que o produto não está aprovado ainda. você vai ter que qualificar esse seu sistema operacional, dizer assim, eu veio lá que não libera, o lote tal realmente não foi liberado ainda pelo controle. Uma área de liberados, né, e uma área de rejeitado. Então, o rejeitado, o armazenamento de materiais ou produtos devolvidos, rejeitados e recolhidos deve ser efetuado em áreas separadas e identificadas. Então, o rejeitado realmente você tem que botar em uma área separada, porque ninguém vai poder adentrar esse rejeitado, recolhido, devolvido, porque isso aí vai para a incineração. É muita coisa, né, gente? Então, a gente viu também na norma que antibióticos, hormônios, essas substâncias que são altamente ativas, né, e também algumas drogas que levam risco de dependência, então, no caso, os medicamentos controlados, as indústrias que fazem os controlados, eles também têm que ter um controle, né, de armazenamento, de armazenamento, então, material assortamentativo, substâncias que apresentam risco de dependência, incêndio ou explosão, por exemplo, vamos dizer que nas suas formulações você precisa de álcool, então, você tem tanque de armazenamento de álcool, álcool é inflamável, pode ser explosivo, então, você tem que ter uma, armazenar ele em áreas separadas, outras substâncias perigosas devem ser estocadas em áreas seguras e protegidas, devidamente segregadas e identificadas e de acordo com a legislação específica vigente, o armazenamento de materiais impressos, as bulas, os cartuchos, todo esse material, rótulos, cartuchos, bulas, que tem dados da empresa, dados do farmacêutico responsável, dados do produto, tem que ser armazenado e controlado, esses produtos, esses itens, eles não podem ser, ter acesso a qualquer pessoa, então, uma pessoa é designada para tomar conta disso, então, na hora que você vai fazer um lote, você vai fazer um lote de 50 mil frascos, eu preciso de 50 mil bulas, vamos dizer que durante a produção houve avaria em alguns frascos, você não chegou a 50 mil, chegou em 491, então, você vai ter que devolver essas bulas que sobraram, então, tem que ter esse controle desses produtos que são impressos, esses materiais impressos, que tem dados do produto e dados do farmacêutico. Então, as áreas de pesagem, que a gente estava vendo, que tem que ter uma área à parte, se você ver assim, que também é tudo cabinado, então, na hora que você for fazer essa pesagem, fatalmente, você vai produzir pó na área, então, tem que ter esse cuidado, aqui a gente vê uma área, o cara todo parlamentado, fazendo a pesagem, e aqui, a gente vê na área de longe, toda paramentada. Então, as áreas destinadas, apesar de matéria-prima, pode ser localizada na amostra de faro, na área de produção, devendo as mesmas serem projetadas e separadas para esse fim, possuindo um sistema de exaustão independente e adequado. Então, na hora que você for fazer essa pesagem, você vai ter uma geração de pó, então, você tem que ter um sistema de exaustão aí na área. Deve haver uma área separada para a coleta de amostra de matéria-prima, caso a amostra seja feita na área de armazenamento, deve ser conduzida de forma que não haja possibilidade de contaminação e ou contaminação cruzada. A grande maioria das matérias-primas, elas são sólidas, mas a gente tem algumas matérias-primas líquidas, por exemplo, vasilina líquida. Então, se você vai ter que fazer sorbitol, a 70%, ele também tem líquido. Então, essas matérias-primas líquidas, você, na hora de manuseá-la, além de ter a preocupação de um risco aí de uma contaminação cruzada, é uma contaminação microbiana, né? Então, você tem que fazer com muito cuidado. As ferramentas que você for utilizar para fazer essa pesagem, para coletar amostragem, você não contaminar a sua matéria-prima. tá? E aqui, um pouquinho sobre o sistema de utilidades, que no caso aqui, a preocupação maior da gente aqui é o sistema de tratamento de ar. Então, você tem o sistema de utilidades, o prédio, o sistema de tratamento de ar, vapor, ar comprimido, água potável, tratamento de efluentes, água purificada e outras. Então, você tem várias utilidades, né? Não é só energia elétrica, você tem que ter infraestrutura, fabril, como é essa obtenção da sua água que você vai utilizar na sua fabricação, se você necessita de ar comprimido, vapor. Então, o que a gente vê? O que eu estava falando para vocês? Hoje em dia, eles fazem essa construção de um grande galpão e montam a estrutura da fábrica em divisórias. Faz como se fosse uma ilha e por fora todo o sistema de utilidades. Então, você tem um sistema de tratamento de água, você tem um sistema de tratamento de ar todo montado por fora. A gente não viu que é necessário você fazer as manutenções independentes? Então, hoje em dia, é mais isso. Um grande galpão, faz uma estrutura de divisórias embaixo desse galpão, uma ilha lá no centro e faz o sistema de utilidades em volta. Então, você fica com a fábrica completamente isolada, né? Você não tem como a manutenção não precisa entrar, você consegue fazer tudo por fora, ajeitar um gerador, o sistema de tratamento de ar, está tudo por fora da fábrica. Então, o sistema de tratamento de ar é um elemento fundamental para estabelecer o controle de contaminação adequado. Então, quando a gente fala esse sistema de tratamento de ar, é o quê? É um sistema que vai captar um ar externo, vai passar pela unidade de tratamento, que nada mais é esse aqui, um conjunto de filtros que vai fazer essa filtração desse ar para poder jogar na área produtiva um ar limpo e todo pó ou contaminado gerado aqui nessa área limpa será retirada por exaustão. Só que aqui esse ar já vai estar o quê? Contaminado com o seu ativo, né? Então, você tem aqui um ar que será descartado, inclusive tem os coletores de pó para depois você incinerar, certo? Então, dentro desse sistema a gente tem algumas variáveis, como por exemplo, a pressão do ambiente controlado, a velocidade e direção do fluxo de ar dentro do ambiente, temperatura e umidade relativa, quantidade de partículas de suspensão, razão de ar insuflado com relação ao volume do ambiente, filtração do ar insuflado, contenção e extração de pó contaminantes gerados no ambiente, controle microbiológico e partículas sedimentadas. Então, quando a gente fala aqui, esse sistema de tratamento de ar, não é um ar condicionado central que a gente vê aí nos shoppings, nesses lugares que são climatizados, é um sistema que além de climatizar, ele vai tratar o ar que está sendo jogado ali dentro. A gente não quer evitar contaminação cruzada, contaminação microbiana, então a gente tem que ter esse controle do ar dentro da área. Inclusive, gente, isso acontece dentro do centro cirúrgico. Então, eu estou fazendo aqui, fiz esse esqueminha aqui para facilitar para vocês esse entendimento. vamos dizer que a gente está aqui em uma produção de um produto estéreo. Obviamente que não obedece essa configuração aqui. Isso aqui eu fiz de uma maneira só para facilitar para vocês o entendimento, tá? Do que seria, do que é necessário para você ter sala limpa e aonde ter sala limpa. Vamos dizer, uma área de produção de injetáveis, você vai fazer, por exemplo, uma solução de glicose a 50%. essa glicose vai ter uma área que você vai fazer a manipulação da solubilização da glicose na água. Então, você tem uma área de preparo, né? E você vai ter uma área de envase que você vai envasar o injetável na ampola. Então, o envase é uma área muito crítica. Então, nesse ponto aqui, ó, de enchimento, é a área crítica do processo. É quando o produto ali está saindo dos misturadores, que geralmente são completamente fechados, para o enchimento. Através de um bombeamento, você vai encher as ampulas. Então, esse setor aqui é o setor mais crítico. Então, esse setor aqui, ele precisa ter um ar mais limpo do que os adjacentes. tá? Então, bora entender. Eu quero que vocês entendam. Você vê que tem, ó, pessoal entrando por uma área, material de embalagem entrando por outro, matéria-prima entrando por outro. Se a gente está pensando numa área de produção de injetáveis, vocês devem ter visto lá em microbiologia isso. Quanto menor a carga de contaminação ali na área, mais provavelmente você vai ter de contaminação. Então, vamos dizer, se eu for fazer uma produção de injetáveis onde eu já tenho 10 a 8 unidades formadoras de colônia, imagina quando eu terminar esse lote. A gente sabe que as bactérias de meia e meia hora dependendo delas, meia e meia hora vira duas. Então, numa produção de 6 horas, se você já partiu de uma carga microbiana alta, na hora que você terminar o lote, aquela carga já multiplicou. Aliás, numa progressão geométrica. a gente tem um ponto crítico. Então, quando a gente fala sala limpa, é nessa perspectiva de você trabalhar numa sala que a carga microbiana esteja baixíssima ou zero. Só que a gente nunca vai ter como comprovar que realmente está isento de todo o micro-organismo ali dentro. Então, se pressupõe que a sala limpa com todo cuidado ela está com uma carga muito baixa porque se ela gerar um contaminante ela não vai chegar a uma população tão grande. certo? Então, as áreas críticas numa produção de líquidos, de injetáveis, essa área de envases, de semissólidos. E se for um estéreo como um injetável você tem que ter mais ainda o controle dessa área. Então, tudo que adentrar a área é um contaminante. Pessoas, os operadores são os maiores contaminantes. Somos nós. Por isso, você tem que estar paramentado. Macacão, você não pode ter nenhum pedaço seu de fora, no seu rosto, você tem como cobrir o rosto todo. Mas esse vai estar de máscara, você tem determinadas áreas que você precisa de óculos. Então, você tem que tudo que adentrar essa área ela tem que estar limpa. Ela não pode ser fonte de contaminação. Então, a gente tem aqui essa área externa, as ruas, escritórios e restaurantes da fábrica. A gente tem uma zona de transição que traz as pessoas materiais das áreas externas para a área de fabricação de uma maneira controlada. Então, você vê que aqui a pessoa veio da rua, vai já efetuar uma troca, vai tirar a roupa da rua e vestir a roupa da fábrica. A matéria-prima aqui, a gente viu lá naquelas fotos de almoxarifado, deixa eu mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia. A matéria-prima ela vem, não vê aqui o almoxarifado, ela vem assim, tá? Então, na hora que você for mandar, aliás, ela nem vem assim, ela vem em bombona, algumas matérias podem vir até em caixa, mas elas vêm mais em bombonas. Aí você vai tirar aquela bombona, vai tirar só o saco, ela vem a bombona, a embalagem secundária, mas ela vem um saco dentro. Então, você na hora que for adentrar a área fabril, você vai tirar, remover a bombona ou a caixa, mandar só o saco. Você pode fazer aqui, fazer o quê? Aqueles túneis de passagem que eu mostrei para vocês, os pass-through, e dentro daquele pass-through você pode ter lâmpadas ultravioleta, que a lâmpada ultravioleta ela consegue fazer uma esterilização de superfície. Então, você já pode botar essa matéria-prima por um determinado tempo dentro daquele pass-through sob luz ultravioleta. Aí você aqui também, na hora que você vai mandar a embalagem para dentro, você vai fazer uma remoção da embalagem, no caso da embalagem secundária, você vai mandar só o saco com as ampolas. No caso aqui, como a gente está pensando num produto injetável, você tem que esterilizar essas ampolas. Apesar das ampolas verem limpas, você vai precisar lavar essas ampolas e esterilizar. Então, você vai ter aqui uma estufa de esterilização a seco de dupla porta. Você vai colocar as embalagens por uma porta e o pessoal lá do enchimento vai pegar pela porta de dentro da sala. E o pessoal aqui com a roupa da fábrica para adentrar numa área fabril estéreo, vai ter que fazer uma nova troca de roupa e vestir uma roupa esterilizada. Então, você tem uma área higienizada para o ver o envelope para minimizar o desafio às áreas críticas. Tá? Então, a ideia é essa, que aqui tenha mais insuflação de ar limpo do QS, do QS, que toda vez que você abrir uma porta dessa, o ar sempre vai sair daqui para fora. Tá? A ideia é essa do sistema de tratamento de ar. É por isso que a gente olha, tem que ter pressão positiva. Aqui os vestiários, ó, você tem que ter vestiários, a gente viu, né? Aí tem o banquinho, né? Que aí, no caso, o operador vai sentar com o sapato lá de fora, vestir o propé e passar as pernas para o lado de cá, né? Então, você tem que ver os armários, tem as pias, né? Para fazer a higienização para o operador entrar higienizado. E muito obrigada, eu sei que é muita informação, mas é interessante para vocês entenderem como funciona essa fábrica.